Livro do Céu, o chamado às criaturas a ordem, ao seu posto e a finalidade para o qual foram criadas por Deus. Continuação, leitura, áudio humano, volume 2. Jesus, em 1 de outubro de 1899, fala amargamente com Luísa dos abusos dos sacramentos. Naquela manhã, Jesus continuou se mostrando em silêncio, mas em um aspecto muito angustiado. O amável Jesus manteve uma grossa coroa de espinhos presa na cabeça. Senti meus poderes internos em silêncio e não ousei dizer uma única palavra. Só que, vendo que ele sofria muito em sua cabeça, estendi minhas mãos e lentamente tirei sua coroa. Mas que espasmo amargo ele sofreu. Como as feridas se alargaram e o sangue fluiu em correntes. Para dizer a verdade, foi algo que atormentou a alma. Depois de removê-la, coloquei-a na minha cabeça. E ele próprio ajudou-a a fazer, fazê-la penetrar na minha cabeça. Mas tudo foi silêncio dos dois lados, tanto de Jesus como o meu. Mas qual foi a minha maravilha, que depois de um tempo eu olhei para Jesus novamente. E outra coroa, com ofensas que eles estavam fazendo atualmente, estavam colocando-a de novo na cabeça de Jesus. Ó que traição humana! Ó incomparável paciência de Jesus! Quão grande é! E Jesus ficou calado e quase não os olhou, para não saber quem eram os seus ofensores. Então, novamente, eu tirei, eu atirei a coroa e todos os poderes internos. Despertando-o para a materna compaixão, disse-lhe, Meu bem, minha doce vida, Jesus, me conte um pouco, porque você não me diz mais nada. Nunca foi seu costume esconder o seu interior de mim, porque você não me diz mais nenhuma coisa. Nunca foi seu costume esconder seus segredos de mim. Ah, vamos conversar um pouco juntos, porque assim daremos uma pequena vazão à dor e ao amor que nos oprimem. E ele me disse, Minha filha, você é o alívio das minhas dores. No entanto, saiba que nada lhe digo, porque você sempre me força a garantir que você não quer que eu castigue as pessoas. Você quer se opor à minha justiça, e se eu não fizer o que você quer, sentirá muito e sinto mais por você do que por mim. Então, para evitar decepções dos dois lados, eu fico calado. E eu disse, Meu bom Jesus, você esqueceu o quanto você sofre depois de ter usado sua justiça. Que ver você sofrer nas mesmas criaturas é isso que me faz mais prudente do que nunca para forçá-lo a não punir as pessoas. E então, vendo essas mesmas criaturas se voltando contra você como tantas víboras envenenadas, quase como se estivesse ao seu alcance e tirara sua vida, porque se veem sobre seus fragelos e irritam a sua justiça reclamando-lhe eles, não me dá coragem de dizer o fiat voluntas tua, seja feita a tua vontade. E ele disse, Minha justiça não pode passar mais. Sinto-me magoado por todos, pelos padres, pelos devotos, pelos seculares, especialmente pelo abuso dos sacramentos, aqueles que não se importam com eles. Acrescentando aos sacramentos escárnios e aqueles que, ao atendê-los, os padres formam conversas de prazer e aqueles que não estão satisfeitos com o que fazem, seus caprichos por isso me ofendem. Ó quão rasgado está meu coração ao ver os sacramentos reduzidos como aquelas pinturas pintadas, ou como aquelas estátuas de pedra que parecem vivas, operando de longe, mas é feito para se aproximar delas e começa a descobrir nelas o engano. Então você faz para tocá-los e o que é? Carta, pedra, madeira, objetos inanimados, e aqui isso permanece completamente desiludido. Lás são os sacramentos reduzidos na maior parte por essas pessoas, não há nada além de uma aparência. E aqueles que permanecem mais brutais do que líquidos, e então o espírito de interesse que reina nos religiosos é algo a ser lamentado. Você não acha que todos são olhos onde há um dinheiro muito vil a ponto de degradar sua dignidade, mas onde não há interesse, eles não têm mãos nem pés para se mover um pouco. Esse espírito de interesse os enche tanto, seu interior que transborda para fora a ponto de se sentir o mesmo. Daqueles que não são cristãos, escandalizados por eles mesmos, eles provocam a causa de quem não mais se acredita em suas palavras. Ah, sim, ninguém me salva. Existem aqueles que me ofendem diretamente, que são os meus filhos cristãos, e que sendo capaz de evitar tantos danos, não se importam em fazê-lo, para que eu não tenha ninguém a quem recorrer. Mas eu os castigarei para torná-los incapacitados, e a quem destruirei perfeitamente. Eles irão tão longe que as igrejas desertas permanecerão, sem ter quem administre os sacramentos. Interrompendo o que disse, toda assustada, eu disse, Senhor, o que você está dizendo? Se existem pessoas que abusam dos sacramentos, também há tantos bons filhos, que os recebem com a devida disposição, e sofrem muito se não as recebem. E ele disse, Quem pode dizer como eu fiquei impressionada com essa conversa com o abençoado Jesus, mas espero que ele queira ceder a sua infinita misericórdia. Livro do Céu O retorno à criatura à ordem e ao propósito para o qual foi criada por Deus Volume 2 3 de outubro de 1899 Obediência Fala sobre os sacerdotes. Eles não devem interferir nos interesses da família e do mundo. Hoje de manhã, ele continuou a ser visto muito aflito. Para meu paciente Jesus, não tive coragem de dizer nada, por medo de que ele retomasse sua lamentável declaração sobre o estado dos religiosos. E isso porque a obediência quer que eu escreva tudo e também o que diz respeito à caridade ao meu próximo. E isso é tão doloroso para mim, que tive que lutar com força com a dama à obediência. Muito mais para que mudasse na forma de uma guerreira poderosa armada com suas armas, a ponto de me dar a morte. Na verdade, eu me encontrei em tal situação que eu mesma não sabia o que fazer. Parecia impossível escrever de acordo com a luz que Jesus me mostrou, sobre o amor ao próximo. Senti meu coração sofrer por mil picadas. Minha boca ficou silenciosa e minha coragem se desvaneceu e disse-lhe, Querida obediência, você sabe o quanto eu te amo e que daria a minha vida de bom grado por sua causa. Mas vejo que não posso aqui. E você vê o tormento da minha alma. Ah, não se torne uma inimiga. Não seja cruel comigo. Seja mais perdoadora para com aqueles que te amam tanto. Ah, venha comigo e deixa-me falar sobre isso juntas. Tanto quanto deveríamos dizer. Assim parece que ela abafou sua fúria e ela mesma ditou o que era mais necessário, encerrando em poucas palavras todo o significado de várias coisas que dizem respeito à caridade. Embora às vezes ela quisesse mais um minuto e eu lhe dissesse, basta uma pequena reflexão para entender o que significa. Não é melhor trancar todo o significado em uma palavra do que em tantas palavras? Às vezes eu desistia da obediência. Às vezes eu e assim parece que nos demos bem. Quanto a paciência é necessária com essa obediência abençoada. Verdadeiramente uma amante, pois é suficiente que ela tenha o direito de governar, que ela mude para o aspecto de um cordeiro muito manso. Ela própria sacrifique a fadiga e descanse a alma com o seu senhor, colocando os olhos ao seu redor vigilante, para garantir que ninguém se atrevesse a persegui-la e interromper seu sono. E enquanto a alma dorme, essa nobre senhora que dorme, ela está pingando o suor da testa, acelerando o cansaço que tocou sua alma, que realmente surpreende toda a mente humana inteligente e abala todos os corações ao amá-la. Agora, enquanto digo isso, no meu interior vou dizendo, mas o que é essa obediência? Do que é formada? Qual é a comida que a sustenta? E Jesus, que me fez ouvir sua voz harmoniosa, me disse, Você quer saber o que é a obediência? A obediência é a quintessência do amor. A obediência é o amor mais alto, mais puro e mais perfeito, extraído do sacrifício mais doloroso, que se destrói para reviver a Deus. A obediência, sendo mais nobre e divina, não admite nada na alma de humano. Portanto, toda a sua atenção é destruir na alma tudo o que não pertence à sua nobreza divina, que é o amor próprio. E, tendo feito isso, poucos cuidados são tomados para que somente ela lute e se afadigue pelo que pertence à alma, e a alma nela descansa silenciosamente. Por fim, eu sou a mesma obediência. Quem pode dizer como fiquei maravilhada e fiquei em êxtase ao ouvir essa conversa do bem-aventurado Jesus? Ó santa obediência, quão incompreensível você é! Eu me prostro aos seus pés e te adoro. Peço-lhe que seja minha guia, minha mestra, minha luz no caminho desastroso da vida. Que, guiado, ensinado, escoltado por sua luz mais pura, possa tomar posse do porto eterno com segurança. Acabo quase tentando sair dessa virtude da obediência. Caso contrário, nunca pararia de falar com ela. Há tanta luz que vejo sobre essa virtude que sempre posso escrever mais sobre ela. Mas outras coisas me chamam. Portanto, faço silêncio e volto de onde saí. Então, eu vi meu doce Jesus aflito e lembrando-me que a obediência havia me dito para orar por uma pessoa. Então, com todo o meu coração, eu a recomendei a Jesus. E ele me disse, Minha filha, faça isso tudo para que suas obras brilhem apenas com a virtude. Mas, especialmente, eu a aconselho a não trair as coisas de interesse da família. Se ela tem algo, ela também dá. Se ela não aceita, eu não quero que ela se apegue a outra coisa. Que as coisas sejam feitas a quem deve. E ela deve ser enviada livre sem se sujar nas coisas terrenas. Caso contrário, aconteceria o infortúnio dos outros. Que desde o início, tendo querido se envolver em algo da família, todo o peso é carregado sobre os seus ombros. E eu, por minha única misericórdia, tive que me permitir não prosperá-los, mas sim sentir pena deles e assim fazê-los tocar com as mãos o quão indigno é para um ministro meu ficar ocupado nas coisas do mundo. Embora seja uma palavra que saiu da minha boca, que para os ministros sacerdotes do meu santuário, enquanto eles não tocassem coisas terrenas, a comida diária para suas almas nunca estaria faltando. Agora esses, se eu os tivesse prosperado nas coisas mundanas, eles teriam confundido seus corações e não teriam prestado mais atenção a Deus ou as coisas pertencentes ao seu ministério. Agora, entediados, cansados de seu estado, eles gostariam de se apressar, mas não podem e isso é a custa do que não devem fazer. Depois recomendei-lhe um enfermo e Jesus me mostrou suas feridas feitas por aquele doente e tentei orar, acalmá-lo e repará-lo e parecia que essas feridas foram unidas e Jesus com toda bondade me disse, Minha filha, hoje você me fez o consultório de um médico mais sério, pois hoje você não apenas tentou medicá-los, envolvê-los, mas também curou as minhas feridas neles, aquelas causadas no doente, por isso me sinto muito revigorado e tranquilizado. Então percebi que orando pelos enfermos, viemos fazer um consultório médico ao nosso Senhor, que sofre com suas próprias imagens. Fiete. Livro do Céu, O Retorno da Criatura à Ordem e ao Propósito para o Qual foi Criada por Deus Trecho do dia 7 de outubro de 1899 Como Luísa vê Jesus zangado contra o povo, o estado da vítima poupa punições. Hoje de manhã, o abençoado Jesus não veio e eu tive que ter muita paciência para esperar por ele. No meu interior eu dizia, meu querido Jesus, venha, não me faça esperar tanto, eu não te vejo desde a noite passada e agora já é tarde e você não veio ainda? Veja como pacientemente pacientemente estive esperando por você. Oh, não deixe que eu fique impaciente, porque você ainda espera muito, porque então é a causa do seu atraso? Então venha, pois não posso mais esperar. Agora, enquanto dizia esses e outros erros, meu único bem veio, mas para meu grande pesar o vi quase indignado com o povo. Eu disse-lhe imediatamente, meu bom Jesus, peço-lhe que faça as pazes com o mundo. E ele me disse, filha, eu não posso, eu sou como um rei que quer entrar em uma casa, mas essa casa está cheia de coisas imundas, podridão e tantas outras imundícias. O rei, como o rei, tem o poder de entrar, não há quem o possa impedir. E mesmo com as suas próprias mãos, ele pode limpar a casa, mas não quer fazê-lo porque não é decente para a sua pessoa real. Descansa em tantas coisas baixas e por tanto tempo que essa casa não seja limpa por outras pessoas com tudo isso. Ele tem o poder, a vontade, um grande desejo de sofrer com isso. Ele nunca será capaz de pisar no chão. Tal sou eu, sou um rei que posso e quero, mas quero a vontade do homem, do dono das casas. Quero que eles removam a podridão das falhas, entrem e façam as pazes comigo. Não, não é decente que minha realiza, entra e faça as pazes com eles sozinho da minha parte. Antes não farei nada além de enviar castigos. O fogo da tribulação os inundará em todos os lugares a ponto de aterrá-los para que se lembrem de que existe um Deus, o único que pode ajudá-los e libertá-los. E eu, interrompendo o que disse, disse-lhe, Senhor, se você quer punir, eu quero ir para o céu. Não quero mais ficar nesta terra. Como meu coração será capaz de ver as criaturas sofrerem tanto? E Jesus me disse com um olhar benigno. Se você vier, e onde eu irei morar então nesta terra? Por enquanto, vamos pensar em ficar juntos aqui que no céu teremos que ficar lá por um bom tempo. Quanto é toda a eternidade. E então, muito cedo, você esqueceu o cargo de ser minha mãe na terra? Portanto, enquanto castigo as nações, eu irei me refugiar contigo. Eu? Ah, Senhor, qual é o meu status de vítima por tantos anos? Que benefício isso tem para as outras pessoas? Enquanto você me disse que queria que eu fosse vítima para salvar as pessoas. E agora você mostra que essas punições, em vez de acontecerem muitos anos antes, acontecem depois, nem mais nem menos que isso. E ele me disse, minha filha, não diga isso, meu sofrimento foi por seu amor. E o bem que resultou disso foi que terríveis punições duraram muito tempo, enquanto essa será mais curta. e isso não é bom que em vez de ficar muitos anos sob o peso de um castigo será por menos? Então, nesses cursos dos últimos anos, as guerras, mortes súbitas que não tiveram tempo de se converter e em vez disso tiveram e foram salvas, isso não é um grande bem referente ao seu estado? Minha amada, por enquanto, não é necessário fazer você entender o profissional do seu estado e para o povo, mas eu a mostrarei quando você vier ao céu e no dia do julgamento eu a mostrarei para todas as nações. Portanto, não fale mais isso. Enfite. Trecho do dia 14 de outubro de 1899. Esperança, mãe, paz, a mãe esperança é Jesus. Esta manhã me senti um pouco chateada e completamente aniquilada em mim mesma. Eu me via como se o Senhor quisesse me expulsar de si mesmo. Ó Deus, como é de partir o coração. Enquanto eu estava neste estado, o abençoado de Jesus veio com um fio na mão e batendo meu coração três vezes ele me disse paz, paz, paz. Você não sabe que o reino da esperança é um reino de paz e o direito dessa esperança é a justiça? Você quando vê que minha justiça se arma contra as nações, entre no reino da esperança e invista nas qualidades mais poderosas que ela possui. Suba ao meu trono e faça o que puder para desarmar o braço armado. E você fará isso com as vozes mais eloquentes, ternas e lamentáveis, com as razões mais poderosas, com as orações mais quentes que a própria esperança ditará para você. Mas quando você vê que a mesma esperança apoiará certos direitos da justiça que são absolutamente necessários e que quer renunciar a eles, seria um desejo de enfrentar a si mesma o que nunca pode ser. Então conforme-se a mim e cede a minha justiça. E eu, mais do que nunca aterrorizada por ter que ceder à justiça, disse-lhe, ah, senhor, como poderei fazer isso? Ah, isso parece impossível para mim. O único pensamento de que você vai punir as pessoas porque são as suas imagens eu não posso tolerar. Pelo menos se eles fossem criaturas que não lhe pertencem, mas, no entanto, isso não é nada. Mas o que mais me aflige é que eu preciso te ver, vou dizer, atingido por si próprio. Neles, golpeado, açoitado, entristecido por si neles, porque os castigos caem sobre os seus próprios membros, não sobre eles, e, portanto, você mesmo virá a sofrer. Diga-me mesmo, único bem, como meu coração pode resistir ao vê-lo sofrer atingido por si próprio? Que criaturas fazem você sofrer? São sempre criaturas e é mais tolerável, mas isso é tão difícil que eu não consigo engolir. Portanto, não posso me conformar com você nem ceder. E ele, com pena de mim e com todo o amolecimento deste meu ditado, assumindo o aspecto aflitivo e benigno, me disse, Minha filha, você tem razão em que serei realmente atingido em meus próprios membros, tanto que, ao ouvir você falar, todas as minhas entranhas as sinto tocadas e movam-me para a misericórdia e o coração sinto partir por ternura. Mas acredite em mim, os castigos são necessários. E se você não quiser me ver bater um pouco agora neles, você me verá depois mais terrivelmente ferido depois, porque quanto mais eles me ofenderem, mais fico maltratado e você não se importaria mais? Portanto, conforme-se comigo, quase ao contrário, você me forçará a não sentir pena de você, a não dizer mais nada e com isso virei para me negar o alívio que sinto ao conversar com você. Assim, você me reduzirá ao silêncio sem ter que lidar com minhas dores com quem amo. quem pode dizer o quão amarga eu fiquei com essa conversa e Jesus querendo quase me distrair da minha aflição retomou seu discurso sobre a esperança dizendo-me minha filha, não fique aborrecida. A esperança é a paz e desde o exato ato em que faço justiça estou na mais perfeita paz para que você imersa na esperança permaneça também em paz. A alma que jaz em esperança que espera que essas almas se convertam pelos castigos ao querer lamentar-se perturbar-se e derrotar-se ao ver os sofrimentos encorreria no infortúnio de quem embora possua milhões e milhões de moedas muito rica e também seja rainha de vários reinos vai fantasiar e liderar reclamações somente dizendo eu deveria viver como devo me vestir ah eu morro de fome estou bem feliz vou me reduzir a pobreza mais extrema e acabar perecendo e enquanto ela diz isso ela chora suspira e passa seus dias tristes imersos na maior tristeza sendo tão rica e isso não é tudo o que é pior do que ela é que se ela vê seus tesouros se anda em suas fazendas em vez de apreciá-las e agradecer por elas ela mais sofre pensando que seu fim de vida em seu fim de vida e vendo comida não quer tocar para se sustentar e se alguém quiser convencê-la fazendo-a tocar mostrando-lhe suas riquezas e que isso não pode ser que ela seria reduzida a mais extrema miséria não convencida permanece surpresa e vendo seu triste destino chora ou o que alguém diria dela pelo povo que ela é louca vemos que ela não está certa ela perdeu consciência a razão é clara não pode ser de outra maneira e no entanto pode ser que essa pessoa incorra no infortúnio que está fantasiando mas como saindo de seus reinos abandonando tudo em suas riquezas ela iria para as terras estrangeiras entre pessoas bárbaras que ninguém seria gentil em lhe dar uma migalha de pão e aqui é onde a fantasia realmente se tornou real o que era falso agora é verdade ela é uma mendiga mas quem foi a causa a quem culpar por uma triste mudança de estado de estado tão triste foi a sua própria vontade perfidiosa e obstinada esta é precisamente uma alma que possui a esperança que não possui a esperança querer se perturbar desencorajar já é a maior loucura e eu ah Senhor como pode a alma estar sempre em paz vivendo na esperança e se a alma comete algum pecado como pode estar em paz e Jesus disse no ato em que a alma peca ela já deixa o reino da esperança pois pecado e esperança não podem estar juntos toda razão acredita que todos são obrigados a respeitar preservar cultivar o que é dela ficar sem pecar quem é aquele homem que vai para suas terras e queima o que possui quem não mantém suas coisas zelosamente guardadas eu não acredito em ninguém né que diz eu não acredito em ninguém agora a alma que vive na esperança com o pecado já ofende a esperança e se estivesse em seu poder queimaria todos os bens que a esperança possui e então ela se encontraria na desgraça de quem abandonando seus bens vai morar em terras estrangeiras assim a alma com o pecado saindo desta mãe pacificadora da esperança tão terna e compassiva que a nutrem com suas próprias carnes que é Jesus no sacramento objeto principal de nossa esperança vamos viver no meio das pessoas bárbaras quais são os demônios que negando-lhes cada pequeno refresco não os alimentam senão com o veneno que é o pecado no entanto esta mãe lamentável que ela faz enquanto a alma se afasta dela ela permanecerá indiferente ah não ela chora ora chama-a com as vozes mais ternas e emocionantes vai atrás dela e fica satisfeita quando atrás de volta ao seu reino meu doce Jesus continua me dizendo a natureza da esperança é a paz e o que você é por natureza a alma que vive no seio desta mãe pacificadora a segue pela graça e no próprio ato que meu abençoado Jesus disse essas palavras com uma luz intelectual ele me mostrou a semelhança de uma mãe o que essa esperança faz pelo homem oh que cena comovente muito delicada que se todos pudessem vê-la até os corações mais duros chorariam de tanto remorso e todos ficariam tão apaixonados por ela que seria impossível separá-los de seus joelhos maternos por um único lamento e aqui tento dizer o que entendo e posso o homem vivia acorrentado escravo do diabo condenado a morte eterna sem esperança de poder reviver a vida eterna tudo estava perdido e seu destino arruinado esta mãe esperança viveu no céu unida ao pai e ao espírito santo abençoada feliz por eles mas parecia que ela não estava feliz queria seus filhos suas queridas imagens ao seu redor o trabalho mais bonito de suas mãos agora enquanto ela estava no céu seus olhos estavam concentrados no homem que estava perdido na terra ela está toda preocupada em como salvar esses filhos amados dela e vendo que esses filhos não podem satisfazer absolutamente a divindade mesmo a custa de qualquer sacrifício porque são muito inferiores a ela o que essa mãe compassiva faz ela vê que não há outra maneira de salvar essas crianças a não ser dar a vida para salvá-las e levar consigo suas dores e misérias e fazer tudo o que elas precisam fazer por si mesmas então o que ela vai fazer ela se apresenta diante da divina justiça esta mãe amorosa com lágrimas nos olhos com as vozes mais ternas com as razões mais poderosas que seu magnânimo coração dita para você e ela diz obrigada mas peço meus filhos perdidos eu não tenho alma para vê-los separados de mim a qualquer custo quero salvá-los e embora veja que não há outro meio se não colocar minha própria vida também quero colocá-la para que eles possam recuperar a deles o que quer deles reparação eu te reparo por eles glória honra eu os glorifico e os honro por eles ação de graças eu agradeço tudo o que você quiser deles farei isso por você desde que eu possa tê-los juntos para reinar a divindade se emociona ao ver as lágrimas o amor desta mãe compassiva e convencida por suas poderosas razões ela se sente inclinada a amar essas crianças e a lamentar sua desgraça juntos e eles concordam em que aceitam o sacrifício da vida de Deus essa mãe totalmente satisfeita em recomprar essas crianças assim que o decreto é assinado ela desce do céu e vem à terra e depositando suas vestes reais que tinha no céu veste-se de misérias humanas como se fosse o escravo mais vil e vive na pobreza mais extrema no sofrimento inédito no mais insuportável desprezo pela natureza humana tudo o que ele faz é chorar e interceder por seus amados filhos mas o que é mais surpreendente desta mãe e dessas crianças é que embora ela ame muito essas crianças em vez de receber essa mãe de braços abertos que veio para salvá-las eles fazem o oposto ninguém quer recebê-la ou reconhecê-la ao contrário eles fazem com que ela vagueie eles a desprezam e começam a planejar como matar essa mãe tão carinhosa o que essa mãe fará com tanto carinho ao se ver tão mal paga por seus filhos ingratos ela vai parar não de fato ainda mais acende com amor por eles e corre de um ponto a outro para reuni-los e colocá-los em seu colo ó quão duro quão duro a ponto de pingar suor não apenas de água mas também de sangue não há um momento de descanso ela está sempre em posição de trabalhar pela salvação deles ela fornece todas as suas necessidades ela corrige todos os males passados presentes e futuros em resumo não há nada que ela não encomente descarte para o bem deles mas o que essas crianças fazem será que eles se arrependeram da ingratidão ao recebê-la eles mudaram de ideia em favor desta mãe ah não eles olham para ela com um olhar maléfico desonram ela com as calúnias mais negras provocam abusos eles a desprezam confundem eles batem nela com todo tipo de flagelo reduzindo tudo a uma praga e acabam fazendo com que morra com uma morte a mais infame que pode ser encontrada em meio a espasmos e dores cruéis mas o que essa mãe faz em meio a tantos sofrimentos será que ela odiaria esses filhos talvez astutos e prolongados ah não nunca então mais do que nunca ela os ama cuidadosamente oferece seus sofrimentos pela própria salvação e respira com a palavra de paz e perdão oh minha linda mãe oh querida esperança com amável você é em si mesma eu te amo oh sempre mantenha no seu colo e eu serei o mais feliz do mundo enquanto enquanto estou determinada a parar de falar sobre a esperança uma voz ecoa em todos os lugares que diz a esperança contém todo o bom todo o bem do presente e futuro todo o bom presente e futuro e quem mora no colo dela se ajoelha e se ajoelha tudo o que quer recebe o que a alma quer glória honra a esperança dará a ela toda a honra e a maior glória na terra para todos os povos e no céu ela a glorificará eternamente ela vai querer riqueza oh esta mãe esperança muito rica e além disso ao dar seus bens aos filhos suas riquezas não permanecem diminuídas então essas riquezas não são passageiras e transitórias mas eternas você vai querer prazer felicidade assim essa esperança contém todos os prazeres e gostos possíveis que podem ser encontrados no céu e na terra que ninguém mais será capaz de igualá-la e quem é nutrido em seu seio ao sabor da saciedade e quão oh quão feliz é vai querer ser aprendido sábio inteligente sábio esta mãe esperança contém em si as ciências mais sublimes na verdade é a mestra de todos os mestres e aqueles que são ensinados por ela aprendem a ciência da verdadeira santidade em suma a esperança nos dá tudo para que se alguém for fraco ela lhe dê coragem se outro está manchado esperança institui sacramentos e lá prepara a roupa para as suas manchas se você sente fome e sede essa mãe compassiva nos dá a comida mais bonita e saborosa quais são as carnes mais delicadas e bebe o sangue mais precioso o que mais essa mãe pacificadora da esperança pode fazer e quem mais é como ela ah somente ela reconciliou o céu e a terra a esperança uniu a fé e a caridade consigo e formou esse elo indissolúvel entre a natureza humana e a divina mas quem é essa mãe quem é essa esperança foi jesus cristo que trabalhou nossa redenção e formou a esperança do homem mal orientado e assim termina fiat livro do céu o retorno o retorno da criatura a ordem e ao propósito para o qual foi criado por deus 16 de outubro de 1899 expectativas jesus fala de castigos esta manhã meu doce jesus não estava vindo eu não vejo desde a noite passada quando ele se mostrou em um aspecto que era ao mesmo tempo pena e terror ele queria se esconder para não ver os castigos que ele próprio estava enviando ao povo e a maneira que ele tinha que destruí-los ó deus que visão angustiante nunca vista antes enquanto eu esperava no meu interior fui dizendo como é que isso não acontece quem sabe que não vem porque eu não me conformo com a sua justiça mas como posso fazer isso parece quase impossível dizer fia de voluntas tua que seja feita a tua vontade então eu disse novamente ele não vem porque o confessor não o envia para mim agora como eu pensava quando quase não vi a sombra vi e ele me disse não temas o poder dos sacerdotes é limitado somente na medida em que eles se prestam a implorar que eu vá até você e ofereça que você sofra para me fazer salvar as nações então eu no ato em que enviarei os castigos os curarei e os pouparei se então nenhum pensamento for dado nem terei consideração por eles e tendo dito isto desapareceu deixando-me em um mar de aflições e lágrimas 21 de outubro de 1899 os bens terrenos devem servir para a santificação para não serem ídolos para o homem causa de punição depois de passar dias muitos amargos de privações senti-me cansada e exausta de força embora estivesse oferecendo os mesmos sofrimentos dizendo senhor você sabe quanto me custa ser privada de ti mas mesmo assim me resigno a vossa santa vontade oferecendo esse castigo muito agudo como um meio de testemunhar meu amor e aplacá-lo esses aborrecimentos problemas preguiça frieza que sinto pretendo enviá-los como mensageiros de louvor e reparações para mim para todas as criaturas isso eu tenho e isso eu ofereço a ti é certo que você aceita o sacrifício de boa vontade quando lhe é oferecido o que pode sem reservas mas venha porque não posso mais fazê-lo muitas vezes fui tentada a me conformar-me a sua justiça e pensei que a causa que não me ocorreu era eu mesma porque pensei quando nos últimos dias Jesus me disse que se eu não o fizesse isso o teria forçado a não deixá-lo descansar em mim e não me dizer mais nada para não me entristecer mas ele não me deu o espírito para fazer isso muito mais porque a obediência nem sequer lhe permitiu enquanto eu estava nessas amarguras primeiro veio uma luz com uma voz que dizia na medida em que o homem se intromete nas coisas terrenas ele se afasta e perde a estima dos bens eternos dei riquezas para usá-las para sua santificação mas eles as usaram para me ofender e formaram um ídolo para os seus corações e destruirei eles e as riquezas junto com eles depois disso vi meu querido Jesus mais tão sofrido ofendido indignado com o povo que ele pôs medo comecei imediatamente a dizer-lhe senhor ofereço-lhe suas feridas seu sangue o uso mais sagrado dos seus sentidos mais puros que você fez no decorrer de sua vida mortal para abrigar as ofensas e o mau uso dos sentidos que lhes fazem as criaturas e Jesus assumindo um aspecto sério e quase estrondoso disse você sabe como os sentidos das criaturas se tornaram como aqueles gritos de bestas ferozes que com seus rugidos afastam os homens em vez de aproximá-los é tanta podridão e a multiplicidade de faras que surgem de seus sentidos que me obrigam a me fazer fugir e eu disse ah senhor como te vejo indignado se você quiser continuar enviando punições eu quero ir quero sair deste estado de vítima que bom é estar lá uma vez que não posso mais oferecer para que estar lá para que estar lá se uma vez eu não posso mais me oferecer como vítima para o povo e ele falando comigo seriamente tanto que me sentia aterrorizada ele me disse você quer tocar nos dois extremos ou você não quer que eu faça nada ou você quer vir você não está feliz que as pessoas são salvas em parte você acredita que Corato é melhor do que as outras cidades e a que menos me ofende e sabe que ela a Corato será poupada em comparação a outros países que não há nada a fazer portanto fique contente e quieta e enquanto cuidarei de punir as pessoas você me acompanhará com seus suspiros e sofrimentos rezando para que as mesmas punições sejam bem sucedidas e que converta em conversão para os povos Fiete Livro do céu o retorno da criatura à ordem e ao chamado para o qual foi criada por Deus 22 de outubro de 1899 volume 2 a cruz um caminho batido de estrelas Jesus continua se mostrando aflito no ato que veio ele se jogou em meus braços exausto de força quase querendo um refresco e eu me envolvi em alguns de seus sofrimentos e então ele me disse minha filha o caminho da cruz é um caminho a percorrer de estrelas e conforme você anda essas estrelas se transformam em sóis muito brilhantes que felicidade a alma terá por toda a eternidade cercada por tantos sóis então a grande recompensa que dou a cruz é tanta que não há medida nem em largura nem em cumprimento é quase incompreensível para as mentes humanas e isso porque ao suportar as cruzes não pode haver nada humano mas tudo divino 24 de outubro de 1899 causa da punição o amor de Deus pelas criaturas hoje de manhã eu adorava Jesus veio e me carregou para fora de mim mesma entre as pessoas e Jesus parecia estar olhando para as criaturas com um olhar de compaixão e os mesmos castigos apareceram em suas infinitas misericórdias do mais íntimo do seu coração mais amoroso então voltando-se para mim ele me disse minha filha o homem é uma reprodução do ser divino e como nossa comida é amor sempre recíproca conformado e constante entre as três pessoas divinas portanto estando fora de nossas mãos e fora de puro amor desinteressado é como uma partícula de nossa comida agora essa partícula se tornou amarga para nós não apenas mas a maioria ao se afastar de nós pastou nas chamas infernais e no alimento do ódio implacável dos demônios as nossas e as nossas capitais inimigas aqui está a causa raiz da nossa tristeza pela perda das almas é isto porque são nossas porque são algo que nos pertence assim como a causa que nos impele a puni-los é o grande amor que tenho por eles para poder salvar suas almas e eu disse ah senhor parece que desta vez você não tem mais palavras a dizer senão só castigos seu poder possui tantos outros meios para salvar essas almas e então se eu tivesse certeza de que todos os castigos caíssem somente sobre eles sem você sofrer neles eu também ficaria contente mas vejo que você já está sofrendo muito pelos castigos que enviou o que será se você continuar enviando outras punições e jesus disse com tudo que sofre o amor pede que eu envie pragas mais pesadas e isso porque não há meios mais poderosos para deixar o homem entrar em si próprio e fazê-lo saber o que ele é em seu ser fazendo-se ver desfeito e a outra o pecado parece estar envolvendo mais então conforme-se a minha justiça vejo bem que o amor que você quer me empurra tanto para me fazer conformar com menos e você não tem coragem de me ver sofrer mais também minha mãe me amou mais do que todas as criaturas e que ninguém mais pôde se igualar a ela ainda para salvar essas almas ela se conformou com a minha justiça e se contentou em me ver sofrer tanto se isso aconteceu com minha mãe como você não pôde fazê-lo e no ato em que Jesus falou senti-me puxar minha vontade para dele que mal podia resistir a falta de conformidade com sua justiça eu não sabia mais o que dizer então me senti convencida mas ainda não manifestei minha vontade Jesus desapareceu e eu permaneci nessa dúvida que eu deveria ou não me conformar se eu deveria ou não me conformar verde livro do céu o retorno da criatura a ordem e o chamado para o qual foi criado por Deus 25 de outubro de 1899 volume 2 o eco do amor do amor de Deus e o eco da ingratidão das criaturas meu doce Jesus continua a manifestar-se quase sempre da mesma forma esta manhã ele acrescentou minha filha é tanto amor pelas criaturas que como um eco ressoa nas regiões celestes enche a atmosfera e se espalha por toda a terra mas qual é a correspondência que as criaturas fazem para esse eco amoroso ai eles me correspondem com um eco de ingratidão venenoso cheio de todo tipo de amargura e pecados com um eco quase letal adequado apenas para me machucar mas eu despovoei a face da terra de modo que esse eco retumbante de veneno não alcance mais meus ouvidos e eu ai senhor o que você está dizendo e Jesus disse eu não faço nada além de um médico compassivo que tem os remédios extremos para os seus filhos e essas crianças estão cheias de feridas o que esse pai e o médico fazem que ama mais os filhos do que própria vida isso fará com que essas feridas diminuam ele os perecerá por medo de que aplicando fogo e ferro eles venham a sofrer não nunca embora ele sinta que acima dele tais ferramentas foram aplicadas com tudo isso ele mói rasga e corta a carne ele aplica o veneno e o fogo para impedir que a corrupção se espalhe ainda mais embora muitas vezes aconteça que nessas operações as crianças pobres morram mas essa não era a vontade do pai médico mas sua vontade é vê-las restauradas sou eu feri para curá-los destruí-os para levantá-los que muitos perecem essa não é a minha vontade esse é o efeito apenas de sua vontade perversa e obstinada é o efeito desse eco venenoso que até que se vejam destruídos quer enviá-lo salmo deuteronômio 32 salmo 32 sou eu que tiro a vida sou eu quem faz viver já vem o dia em que serão arruinados e o seu destino se apressa em chegar porque o senhor fará justiça ao seu povo e salvará todos aqueles que o servem saibam todos que eu sou somente eu e não existe outro Deus além de mim quem mata e faz viver sou eu somente sou eu que firo e eu que torno a curar se eu afiar a minha espada reluzente e com as minhas próprias mãos fizer justiça dos adversários todos usei de me vingar e vou retribuir aos que me odeiam e eu disse diga-me meu único bem como eu poderia suavizar esse eco venenoso que o aflige tanto e ele me disse o único meio é que você sempre faça todas as suas operações com um único objetivo de me agradar e de empregar todos os seus sentidos e poderes com o propósito de me amar e me glorificar deixa assim por todos os seus pensamentos a palavra e tudo mais nada mais desejará do que o amor que você tem por mim para que seu eco suba agradável ao meu trono e suavize a minha audição vide 28 de outubro de 1899 quem é você e quem sou eu hoje de manhã meu adorável Jesus veio no meio de uma luz e olhando para mim como se estivesse me penetrando em todos os lugares tanto que me sentia aniquilada ele me disse quem sou eu e quem é você essas palavras me penetraram na medula de ossos e vi a distância infinita que passa entre o infinito e o finito entre o tudo e o nada não apenas isso mas eu ainda consegui consegui haver a malícia desse nada e a maneira como ele se tornara lamacento parecia-me um peixe nadando nas águas então minha alma nadava na podridão nos vermes e em tantas outras coisas apenas para colocar um horror à vista ó Deus que visão abominável minha alma gostaria de fugir diante da vista de Deus três vezes santo mas ele com duas outras palavras me liga dizendo qual é o meu amor por você e qual é o seu retorno para mim agora enquanto na primeira palavra eu queria fugir assustada da presença dele na segunda palavra qual é o meu amor por você eu me encontrei afundada amarrada por todas as partes de seu amor de modo que minha existência era um produto do seu amor para que se esse amor cessasse eu não mais existisse portanto parece-me que os batimentos cardíacos a inteligência até o hálito do ser são uma reprodução do seu amor nadei nele e mesmo desejando fugir parecia impossível fazê-lo porque seu amor estava por tudo ao meu redor meu amor então me pareceu uma gota de água jogada no mar que desaparece não sabe mais discernir quantas coisas eu entendi mas para dizer eu demoraria muito então Jesus desapareceu e eu fiquei toda confusa eu me vi tão pecadora e no meu interior implorei perdão e misericórdia depois de um tempo meu único bem retornou e me senti toda ensopada com a amargura e a dor dos meus pecados e ele me disse minha filha quando uma alma está convencida de que fez algo errado ao me ofender já faz o ofício de Madalena que banhou os meus pés com as lágrimas dela as ungiu com bálsamo e o secou com os cabelos a alma quando começa a olhar para si mesma o mal que fez prepara um banho para as minhas feridas vendo o mal ela recebe uma amargura e sente uma dor e com isso vem ungir minhas feridas com um requintado bálsamo a partir desse conhecimento a alma gostaria de reparar e vendo a ingratidão do passado sente-se o amor por um bom Deus nascendo em si mesma e gostaria de colocar sua vida para testemunhar esse amor e este é o seu cabelo que como tantas correntes de ouro se ligam ao meu amor vide livro do céu o retorno da criatura a ordem ao propósito para o qual foi criada por Deus volume 2 trecho do dia 29 de outubro de 1899 formação da habitação interior eu adorava Jesus continua a chegar mas nesta manhã assim que chegou ele me pegou nos braços e me carregou para fora de mim e eu encontrando-me naqueles braços compreendi muitas coisas e especialmente que para poder permanecer livremente nos braços de nosso Senhor e também abrir-me em seu coração e sair dele como a alma gostaria que não tem peso aborrecida por não agradar Jesus era absolutamente necessário despirme de tudo então com todo o meu coração eu disse a ele meu querido e único bem o que eu peço é que você me tire tudo porque veja bem que para ser vestido por ti viver em ti e viver novamente em mim é necessário que nem mesmo a sombra eu tenha do que não te pertence e ele com toda a bondade me disse minha filha a principal coisa para entrar em uma alma e formar meu lar é o desapego total de tudo sem isso não posso apenas morar lá mas também nenhuma virtude pode ressurgir nesta alma então depois que a alma tirou tudo de si mesma eu entro e me uno à vontade da alma e construímos uma casa suas fundações são baseadas na humildade e quanto mais profundas mais altas e fortes são as paredes os referidos muros serão feitos de pedras de mortificação e acompanham o ouro puro da caridade depois que os muros foram construídos eu como o pintor mais excelente não com cal e água mas com os méritos da minha paixão indicados para o limão que é usado para ligar a tinta e com as cores do meu sangue indicados para a água colei-os a você e ali faço as pinturas mais excelentes e isso serve para protegê-la das chuvas das neves e de qualquer choque em seguida vem as portas para que sejam sólidas como madeira não sujeita a vermes é necessário silêncio que forma a morte dos sentidos externos para vigiar esta casa você precisa de um guardião que vigie por toda a parte por dentro e por fora e este é o santo temor de Deus que olha para ela evita qualquer inconveniente de vento ou outro que possa sobrecarregá-la esse medo será a salvaguarda desta casa o temor de Deus que operará não com medo de punição mas por medo de ofender o mestre desta casa esse santo temor de Deus não deve fazer nada além de fazer tudo para agradar a Deus sem nenhuma outra intenção mais tarde você deve decorar esta casa e preenchê-la com tesouros esses tesouros não devem ser senão desejos sagrados lágrimas esses eram os tesouros do antigo testamento e neles homens encontravam sua salvação no cumprimento de seus votos seu consolo sua fortaleza no sofrimento enfim toda sua fortuna depositada no desejo do futuro redentor e nesse desejo eles operavam como atletas a alma sem desejo de sofrer opera quase como se estivesse morta mesmo as mesmas virtudes tudo nela é tédio aborrecimento ressentimento do que ela gosta ela anda quase rastejando pelo caminho do bem todo o oposto da alma que deseja sofrer nada lhe dá peso tudo é alegria voa encontra seus gostos nas mesmas dores e isso ocorre porque havia um desejo antecipado de sofrer e as coisas que antes eram desejadas depois se amam e amando-se as pessoas e situações são mais bem-vindas e prazerosas portanto esse desejo de sofrer deve primeiro ser acompanhado pela construção desta casa os ornamentos desta casa serão as pedras mais preciosas as pérolas as joias mais caras da minha vida serão baseadas no sofrimento e no puro sofrimento e uma vez que quem habita Deus nesta casa ele é o doador de todo o bem coloca nela o equipamento de todas as virtudes cheira com cheiros mais doces faz insinuar as flores mais graciosas faz a música celestial das mais bem-vindas faz respirar um pouco do ar do paraíso nesta casa da alma esqueci de dizer que precisamos também ver se existe paz na casa e isso deve ser apenas a concentração e o silêncio nos sentidos interiores depois disso continuei a ficar nos braços de nosso Senhor e me vi completamente despida e nesse período vi o atual confessor e Jesus me disse mas me pareceu que ele queria fazer uma piada para ver o que eu disse minha filha você se despojou de tudo e sabe que quando alguém se despe é preciso que outra pessoa pense em vesti-la alimentá-la e dar-lhe um lugar para deixá-la habitar onde você quer estar nos braços do confessor ou nos meus e enquanto ele dizia isso estava fazendo o ato de me colocar nos braços do confessor comecei a insistir que não queria ir para ele e ele quem queria depois de um pouco de disputa ele me disse não se preocupe eu vou mantê-la somente em meus braços e assim ficamos em paz Fiete Livro do Céu O Retorno da Criatura à Ordem e ao Propósito para o Qual foi criada por Deus volume 2 trecho do dia 30 de outubro de 1899 ameaça de punição hoje de manhã meu bom Jesus veio aflito e as primeiras palavras que ele me disse foram pobre Roma como você será destruída ao olhar para você tenho pena de você e ele disse isso com tanta ternura mas que que teve compaixão mas não entendi se são apenas pessoas ou são realmente os edifícios então como tive a obediência de não me conformar a justiça mas de orar por isso ele disse meu amado Jesus quando falamos de punições não devemos mais contestar mas orar apenas então comecei a orar e beijar suas feridas e a fazer atos de reparação e enquanto eu fazia isso de tempos em tempos ele me dizia minha filha não me faça violência fazendo isso você quer me estuprar a força então fique quieta e eu disse senhor e a obediência que tanto deseja não sou eu quem faz isso e assim termina o volume 2 Fiete 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 Obrigado.